Acabando, foi, vamos lá, começar um vídeo mais um dia que estou diretamente em São Paulo agora, no evento aqui do EOS, do negócio online sucesso do Bruno Pinheiro, e eu tenho algumas coisinhas para gravar vídeo para o canal. O assunto interessante que surgiu foi dominar ferramentas básicas para não depender de equipe técnica. Bom, isso é fundamental para qualquer negócio digital. Imagine que você vai lançar um produto, o mais clássico que existe por aí, e amanhã, hoje é domingo, amanhã você tem que enviar um e-mail, e você não sabe enviar esse e-mail. Você tem a pessoa, eu tenho a pessoa que fez o copy, eu tenho a pessoa que fez o criativo, eu tenho quem apertou o prêmio anúncio, mas eu não sei se de repente essa pessoa amanhã está com febre, está com alguma coisa, está com uma diarreia, ela não pode enviar esse e-mail. Então você fica um pouco agarrado com esse processo. Então, o ideal quando você vai montar um negócio digital para você, que você terceirize coisas, assim, terceirizar é bom, mas tem alguns pontos de controle, pontos de controle na sua mão. Saber enviar um e-mail é coisa básica, saber dar play no anúncio, saber dar pausa no anúncio, até saber criar um anúncio, assim, mais ou menos, um inicial. Tá? Lógico que, ah, eu não tenho tempo de fazer, eu escolhi terceirizar. Beleza, maravilha, tudo bem. Aliás, isso é até o melhor em termos de escala. Quando você libera o seu tempo para apenas fazer o produto, fazer o conteúdo, fazer o conteúdo daquilo que você vende, beleza, isso é a situação melhor que você vai ter. Mas tenha em mente que uma coisa ou outra é bom que você tenha controle, que isso não fuja da sua mão. Tá bom? Então, basicamente, essa é a dica rápida de hoje, então. Isso vale não só para o lançamento, tá? Falei sobre o lançamento, mas vale para o que você vier a fazer. Ok? Estou falando de qualquer processo dentro de negócio digital. Desde criar o site, desde passar por fazer o anúncio, criar páginas, metrificar páginas e por aí vai. Bom, então, essa foi uma dica rápida aqui hoje, diretamente do evento do Bruno Pinheiro, aqui no Xeratom São Paulo. Coração e até a próxima. Tchau. Tchau.